Olá, meus queridos amigos! Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Eu acho que o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Eu acho que o tempo é dinheiro, eu vou achar-lo contigo Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para cuidar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para cuidar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Se gostaram do vídeo do canal, deixem o vosso like. Para estarem sempre atualizados sobre as nossas novidades, subscrevam o canal. Até breve!